Cláudio Teixeira, 33 anos. Há 7 anos, perdeu a visão. Hoje, ele finaliza o ensino fundamental e almeja estudar direito. A dona de casa, Patrícia Gomes, tem na filhinha Manuela, de 3 anos, que é cega, motivação para, junto do Cláudio e outros voluntários, sonhar com o Centro Referencial de Atendimento para Cegos e Pessoas com Baixa Visão, aqui em Cachoeira do Sul. Uma vez por semana, ela viaja com a filha até Pelotas, onde recebe atendimento de reabilitação, mobilidade e inclusão. Ela nasceu com 600 gramas, então ela ficou cega também, porque ela nasceu enxergando e ficou cega devido à prematuridade. Então, só quero que ela tenha uma vida estruturada, digna, como qualquer outra criança, que possa brincar, que possa correr, e isso só a gente dando uma estrutura, um ensino para ela, dizer que a vida não é só um filho deficiente, não é o final de tudo, é só o começo de uma vida diferente. A gente, quando perde a visão ou já nasce sem ela, a gente tem limitações, mas a gente não é inválido. A gente tem todo o direito de ir e vir, de fazer coisas como outras pessoas ditas normais. Então, a importância da associação seria essa, de fazer a reinclusão de habilitação e reabilitação para pessoas com deficiência visual. E é para alcançar esse objetivo que, há cerca de dois anos, eles trabalham na criação da associação, que só se tornou oficial em novembro do ano passado. O cadastro inicial da entidade registra 34 deficientes visuais e cegos que o grupo pretende mobilizar e envolver em torno dos mesmos objetivos. Em março, a Mitra Diocesana se aliou à iniciativa, cedendo este prédio no bairro Santo Antônio para sediar a associação. O contrato, de 10 anos, é renovável por mais 10. Uma das frentes paralelas do trabalho é a estruturação de uma biblioteca para cegos, com livros em braile e materiais para didáticos. A primeira leva doada pelo Instituto Benjamin Constant já chegou. O nosso trabalho que a gente tem em mente, e a gente quer tirar do papel e colocar, é trazer, colocar profissionais para orientação e mobilidade, a biblioteca em braile, em audiodescrição, e outros serviços, como atividade da vida diária, braile, informática, terapias ocupacionais, que as pessoas não precisem se deslocar para tão longe de cachoeira para fazer essa reabilitação e habilitação. Porque dentro de cachoeira, até onde se sabe, o último censo do IBGE, a deficiência visual dentro de cachoeira é de 14,06%, sendo baixa visão e deficiência visual total. Então, é uma demanda, um número bem grande. A grande meta dos voluntários é transformar este local em um grande centro de referência de atendimento para cegos e pessoas de baixa visão aqui de Cachoeira do Sul e, por que não, também da região. O prédio, eles já conseguiram. O que falta agora é reformar este espaço. E, para tanto, é necessário, eles precisam e pedem a ajuda da comunidade. A gente precisa reformar a casa para a sede se estabelecer mesmo, devidamente. A gente assumiu o prédio, estamos aqui, mas não tem como a gente botar os deficientes visuais aqui dentro. Tinta, vidro, todo tipo de material. Fio para a instalação elétrica, canos para a instalação hidráulica, tudo, porque está tudo precário. É isso que a gente precisa agora, no momento. O foco agora é a obra? A obra. Temos muita coisa a fazer, eu acho que a gente tem que começar por algum ponto. Então, nós temos uma casa que é o mais difícil, a obra é o mais fácil. A obra é o mais difícil, a obra é o mais difícil, a obra é o mais difícil.